E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com o gameplay de Fallout 4 e acabou que eu vou ter que fazer aqui uma parte da DLC Nuka World para conseguir completar uma das quests aqui da ferrovia já no final do jogo base. Então eu devo fazer um ou duas quests aqui da Nuka World e depois eu já volto para o jogo principal, mas na hora de postar serão postadas separadas. Mas possivelmente isso vai atrapalhar um pouquinho aqui o gameplay, mas eu também acho que pode dar certo aqui sem problemas. Então a Nuka World junto, assim como a Far Harbor, você tem que ir para uma determinada localização para poder encontrar aqui a forma de você viajar. Ela tem seu mapa exclusivo, então com isso você... O que é isso? Não morreu não? Olha os bugs, tem hora que os... Os trequinhos somem, os silenciosos. O que é isso? Nossa, o McRide está ali agarrado no tapa com um urso. O que é isso? O que é isso? . 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 O que aconteceu com você? Raiders... Isso é o que... Esses diabos têm a minha família. Você... Você tem que me ajudar. Por favor. Diga-me o que aconteceu. Eles nos mentiram. Claro. Minha família e eu fomos... E descobriu que... Ele tentou ir para a Nuka World, aí descobriu que... O negócio... Deu errado. Eu estou aqui por uma razão. Eu acertei um trânsito aqui. Oh... Tem que ser um signo. Se não para eles... Tudo bem. Eu vou te ajudar. Oh... Aqui, pegue isso. O mais rápido para ir para a Nuka World... É para ir para a Nuka Express. Certo? Encontre o termo de controle. Para ir para ter todas as conexões... Ou... Essas medias. Aids notir. Então państwo que a Nuka Consegue caberam... Ou então... Ou então você simplesmente descobriu... Os pais, eles estátos procurados para ajudar. Para explorar a Nuka Cola às vezes. um ótimo gosto de cola, com um troço de alcohólico Fizeram uma Nuka-Cola com cachaça Seja bem-vindo, sejam bem-vindo ou utilize a propriedade handrail while a train está em motion Se dirigir sua atenção para o lado direito da monorail, você pode observar Nuka-World's famosa Fistop Mountain Estando em cerca de 100 metros de altura Fistop Mountain é a maior estrutura de man-made em Nuka-World e features a 5-star Fistop Grill Coming up in the heart of Nuka-World Nuka-Town, USA So, Harvey bagged another sucker to help his family Can't believe that gag still works I only got a minute So you better listen and listen good The name's Gage Porter Gage And the truth is you've been set up This ain't no rescue mission It's a death trap But if you somehow make it through alive I have an interesting offer for you In the meantime, have fun and put on a good show I'll be watching We are now arriving at the station Please be sure to collect any children and firms of belonging before exiting the Nuka Express This is one of the quests the most quicks the most quicks It's very quick It's very quick And from here I will finish the video and return to the next the DLC with the park the same name of Far Harbor And it's You like is the 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 Legenda Adriana Zanotto